E aí, família final, eu me peguei, vai, vai, parou muito, caralho, não, ele começa, tudo na conta do Chris, família, não, ele nem tirou isso na pata, ele começa, não, ele começa, é, 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 causou o gol, causou um e o outro, família, essa final, todo mundo tá ligado, tá lanterninha aí, ó, vim pro frete aí, rapaziada, vim pro frete aí, vim pro frete aí, pra ficar naquele modelo, aquele, naquele modelo, tome, li, me siba, lanterninha boquita aí, ó, na torra, agora sim, aí, a foto pra Thumb, E aí, geral naquela vibe, hein, vocês já sabem como funciona Tá geral rendido, tá geral rendido, bota a mão pro alto que esse beat é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido, bota a mão pro alto que esse beat é de bandido e vem Agora é nós dois e eu vou te matar, mano, na calminha, porque agora não vai ter nem saídinha Você falou da novela, esse totofão, só que você grita mais do que a tal da carminha Por isso que hoje o karma te cobra, faço minha rima e tenho a rima de sobra Você não entende essa porque você usa droga, essa é diferente, pede pra língua de sogra Mas você vai perder pra sua língua, e é por isso que agora eu não tô amíngua Mas agora eu faço rima que se encaminha, você não é carminha, você é sua ritinha Mas acho que desse empregado não faz um improvisado, você já tá meio lesado e eu vou mantendo o legado Mas agora eu nunca te louco, e é por isso que agora se perdeu na própria foto Você é meu freguês, a Rita eu já matei, agora é sua vez Por isso que você morre, parceiro, eu tô no fim Você nunca leu um livro, não representa a Rita ali Você matou a Rita ali, então agora é tipo um toque Mas é por isso que você é só um loque Não é Rita ali, agora você ficou em choque Eu fui me eternizar porque eu sou um deus do rock Com certeza você é o arrombado, eu não sou loque Mas em inglês com os pensamentos fechados, entendeu? Agora o moleque faz o frio, porque a gente hoje é chave e sua mente vem pra abrir É na pandemia, mas acho que na rima perdeu na oferenda Se você quer ser um loque, você é fechadura Você perdeu no lockdown porque eu sou a quarentena Por isso não ganho round, não é lockdown, você perdeu com nocaute Você entendeu? Essa é tipo uma rima Por isso você não vai aqui aumentar o clima Mas acho que na verdade eu vou fazendo minha rima Betina humilhau, na rima eu já tô em stonks Só que você perdeu no jiu-jitsu, perdeu no chão Porque na batalha eu vi pra seu, Charlie Bronx Barulho pro primeiro round Seguinte família é final, quero geral voltando direitinho, hein Barulho e mão pro alto, pra cima de Cris Barulho e mão pro alto, pra cima de MPK Cris MPK MPK 1 a 0 família Mas nada está perdido e tudo que vai Volta! É isso, sem trocadinho Ae, geral com a mão pra cima rapaziada Aqui é final, geral com a mão pra cima Geral com a mão pra cima Tá bom, tá bom, tá bom E aí, cara Assim, ó Assim, ó Hoje não é terça-feira só que tá ruim de roder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E o cheiro de fogueira vai perfumando lá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? 3, 2, 1 Na lei da quarentena aqui são 40 dias E é por isso que da forma eu não tenho rebeldia Mas na verdade sempre ficou no banco É o lock que a chave, chave mestre e niesta domina o campo Mas acho que você perde no freestyle agora E é por isso que agora cê é pouca bosta Entendeu? Porque você sempre boia É tipo você defender meu gol Você é só um nóia Hoje eu vim só pra furar seu bucho Você é niesta, respeita Ronaldinho Gaúcho Porque cê sabe que agora você é bobo Quando você perde Ronaldinho decide o jogo Por isso que eu faço meu parceiro, cê é bosta Na moral cê é lateral, cê toma só bola nas costas Entendeu? Por isso que agora cê é feio Todas as meninas te chutam pra escanteio Não vai chutar pra escanteio Porque você é um otário E é por isso que agora você tem um celebro baco E é por isso vai trabalhar no baco É o Ronaldinho Gaúcho, se perdeu Bate, que cara fraco Ai, 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 que rima decorada do caralho Por isso nessa rima você não dá trabalho Por isso que eu sou mais inteligente No trampo, no paco, o paco eu coloco no bolso Junto com meus oponentes Junto com seus oponentes cola o paco E é por isso sempre vou fazendo no improvisado Por isso que você é o arrombado Coloca os pacos na mente, a corrente na mente Você tá trancado Mas cê não tá entendendo meu parceiro Porque o freestyle é rentilinha Esquece da corrente e foca no rap que tem na minha corrente sanguínea Tá entendendo como eu faço? O rap hoje eu vim pra matar Diferente de você que nunca teve o rap no DNA Eu tive o rap no DNA Só que a sua rima nunca foi lógica Cê falou que é linhagem sanguínea Acabei com sua árvore que é genealógica Mas agora eu vou fazendo ripa É por isso que você é um pivete O DNA que você conhece do K-pop Ouça BTS BTS quem escuta é você Meia noite Mas tá ligado meu parceiro Que agora vai ter o açoite Eu não tenho esses bagulho Vai ter o açoite Porque cê perdeu Eu escrevi o seu nome lá no Death Note Barulho pro segundo round Vamos de votação família Lembrando que tá 1x0 MPK Barulho e mão pro alto Pra cima de Cris Barulho e mão pro alto Pra cima de MPK Terceiro round família Vamos que vamos Escolhe Demorou Tudo na conta do MPK Família E aquela vibe abaixar na mão por quê? E aí MC vem dar um exemplo Vem O ponto aí O cara ali sim Não rolou o bicho futuro Pra ganhar essa batalha Não basta só dar show Tem que representar Na batalha do bom Pra ganhar essa batalha Não basta só dar show Tem que representar Na batalha do bom Vem geral 3, 2, 1 Lima Reparei na sua vida Que é tipo Bunny de Nash Mas seu chuk agora Cê sabe que você é um idiota Você pode ir até o seu coelho Então tira uma mágica E o coelho da cartola Com certeza eu nem te ouço Tá mais fácil Eu tirar os MC dentro do bolso Mano Aqui é sem besteira Sua rima não vale um real Então coloca de volta na carteira Vai colocar de volta na carteira Tirar os MC do bolso Olha que tá osso E é por isso Que esse é o esboço Tá difícil De eu tirar o Chris De dentro desse poço Reparei de graça Meu parceiro Eu sou inteligente Sua rima não vale um real Mas tem um real na sua frente Rimando eu sou real Ander alto Por isso que agora Mato e não vai ter pra esse round Você é um real Até porque na moral Você é mais fraco e falso Do que uma nota de um real E até porque agora Você já vai embora É tipo stand-up e comédia Surf e onda sonora Você quer fazer a rima E falar de um real Eu sou tipo o Tenente Rimo igual o Marechal Por isso que agora Hoje você vai se fuder Perdeu no Bumbap Por vão pra J.O.R.D. Você é o J.O.R.D. E eu faço a rima E por isso que agora Você sabe o que eu vou dizer Até porque você sabe Eu vou exercer Juntar você e o Cadete Que os dois na minha frente Eu vou bater Com certeza agora Ele tá sem ideia Pede para o Chris E ataca a plateia Entendeu? Agora é intervalo Mas J.O.R.D. Você perdeu e vai cair do cavalo Barulho pro terceiro round Seguinte família Por onde a gente começou Barulho e mão pro alto Pra cima de MPK Barulho e mão pro alto Pra cima de Chris Só pra confirmar a família Barulho e mão pro alto Pra cima de Chris MPK Chris grande campeão Da edição 25 O Chris está ali no campeão O Chris está ali no campeão No Vitbox Bora Ninguém mata o Chris Galera Isso